Muito estimado Padre Adenaílto, por quem louva a Deus pelo dom do seu sacerdócio e de sua vida, muito amados catequistas, crismandos, pais e padrinhos, irmãos e irmãs, louva a Deus pela vida de todos reunidos nesta igreja bonita de Mambaí, nesta manhã do 19º domingo do tempo comum, para celebrarmos a Eucaristia, dom de Deus a nós, o corpo e o sangue de Cristo que vem a nós pela mão dos sacerdotes para nos alimentar nesta difícil travessia da vida. Dentro desta celebração, nós teremos a alegria de poder conferir, ministrar o sacramento da Crisma, a unção crismal destes catequizandos que percorreram este caminho catecumenal de preparação a este momento tão importante. Agradeço também a presença da irmã lá de Alvorada, irmã Ana, que está aqui também com as suas vocacionadas. Está por aí, levanta a mão irmã, está lá atrás. Muito obrigado pela presença. Queridos internautas que nos seguem, nós continuamos na missa de hoje, a atividade de Jesus que se revela como pão do céu. Após alimentar os cinco mil homens e já prefigurar ali o sacramento da Eucaristia, na santa missa de hoje, nosso Senhor declara, eu sou o pão vivo descido do céu. Cristo é Deus, Deus que desceu do céu, que se encarnou no seio da Virgem Maria, se fazendo homem, para nos salvar e nos libertar de todas as amarras do pecado. E nosso Senhor, somente Ele desce do céu, ninguém mais de nós desceu do céu, mas Deus nos criou no ventre de nossas mães e o Senhor veio do céu para nos fazer alimentados com a sua palavra, com o seu corpo e com o seu sangue, para vencermos as vicissitudes e as dificuldades da nossa vida. Já no Antigo Testamento, nós podemos, na leitura de hoje, contemplar o profeta Elias, que também é alimentado. Depois dos seus sofrimentos, da perseguição que é impetrada contra este profeta, Ele senta debaixo de um junípero, para comer e morrer, comer o último pão. E o anjo se lhe aparece e diz, come e anda, porque ainda tens um grande caminho a percorrer. E ele percorre por 40 dias o deserto. Uma lembrança, meus irmãos, do povo de Israel no Antigo Testamento, que deserto adentro andou por 40 anos, até chegar à terra prometida, passando por grandes dificuldades, aguardando o momento de poder tomar posse daquela terra. E foi alimentado por Deus, o povo de Israel, com o maná, com as cordonizes. Também o profeta Elias é alimentado por Deus. E este alimento, ele é uma prefiguração do alimento que agora nós vamos receber na Santa Missa. A divina Eucaristia. O sacramento do corpo e do sangue de Cristo. Porque o Senhor Jesus quis ficar conosco, através da Eucaristia, que ele instituiu na quinta-feira santa. E logo após a instituição da Eucaristia, nós podemos contemplar no Evangelho, a tristeza do destino de Judas, o traidor, aquele que indignamente comeu a Eucaristia das mãos de Cristo. E quando ele toma o pão e o vinho e come das mãos do Senhor, não foi o Cristo que entrou no seu coração, mas o demônio. O príncipe das trevas, o Senhor da morte, que traz a morte. E Judas, então, tem aquele fim triste. Todos nós precisamos ter esta ciência de boa consciência, de nunca recebermos indevidamente o corpo e o sangue do Senhor. Mas os apóstolos que comungam das mãos do Cristo, com aquela fé humilde e profunda, eles se tornaram arautos da grande beleza de Deus no mundo. Anunciaram o Evangelho, se tornaram as colunas mestras da igreja. E hoje nós estamos aqui, dois mil anos depois, em razão desta beleza do mistério de Cristo, que permanece pelos tempos. A Eucaristia é o alimento do católico. A missa dominical, ela está para a nossa vida, como alimento, da mesma forma que está o pão de cada dia que nós comemos, para dar vida ao nosso corpo. Nós precisamos da Eucaristia, porque ela é um dom do céu, é um dom de Cristo, que nos alimenta, que nos fortalece, para irmos adiante, pois ainda temos um longo caminho a percorrer. O Espírito Santo, que vocês hoje receberão na Crisma, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que anima a igreja, é que nos dá a ciência da nossa fé, a certeza da vida eterna. Qual é a grande mensagem do mundo, nos nossos tempos, se não aquela de destruir a fé? É tão doloroso quando você escuta um pai, uma mãe dizer, coloquei meu filho, minha filha na faculdade, que era do grupo de jovens, recebeu a Crisma, cantava na igreja, e já no primeiro semestre que volta da universidade, já volta ateu. A menina volta feminista, comunista, o rapaz já não quer também mais Deus, porque agora descobriu a verdade, Deus não existe. Este é o mundo que nós temos diante de nós. Agora mesmo, eu assisti a um vídeo desses grupos tremendamente marxistas, que servem a nova ordem mundial, eles fazendo o esquema de como vão destruir a civilização ocidental e a igreja. É terrível uma frase que diz, quanto mais alta a igreja, mais profunda é a dor que a igreja causou na história. Como se a igreja fosse o símbolo do mal. É a inversão. Coloca o diabo como uma coisa boa e Deus como uma coisa ruim. É isso que está vindo para nós, no mundo todo, para castrar a nossa liberdade, para matar os cristãos, para destruir as nossas igrejas, como já estão fazendo, sobretudo na China, comunista, que vão destruindo tudo, massacrando os cristãos, porque o cristianismo é sempre uma afronta àqueles que querem tirar a liberdade dos povos, àqueles que querem dominar as pessoas, que querem controlá-las. Como é triste isso. Como é doloroso. E nós precisamos, mais do que nunca, como católicos, como cristãos, da nossa íntima comunhão com o Senhor, para combatermos o mal. O mal está aí. Muita gente vai ser enganada pelo anticristo. Muita gente vai perder a fé. Muita gente vai abraçar as trevas e esquecer a luz. Muitos, para não morrer em Cristo e querer continuar agarrados com a sua vida, vão abraçar a nova ordem e rejeitar o Senhor por causa do seu corpo, por causa do medo. Os tempos não são fáceis no mundo todo. Nós estamos vivendo este início de uma grande perseguição aos valores da família, aos valores da fé. Hoje nós celebramos o dia dos pais e queremos cumprimentar todos os pais. E no dia de hoje, a Igreja do Brasil começa e inicia a Semana Nacional da Família. E a família cristã estabelecida no lar, onde um pai e uma mãe no amor gera os seus filhos, esta família está sendo perseguida tremendamente nos últimos 70 anos e de agora em diante mais do que nunca. quão grande é a perseguição que se lança contra a fé nos nossos tempos. como nós precisamos estar preparados? Porque a perseguição já está dentro das escolas onde se ensina a ideologia de gênero, que é uma desconstrução não só da família, mas da pessoa humana. a nova ordem a nova ordem não é brincadeira, meus irmãos, ela está sendo construída, preparada há muito tempo e agora ela chegou. Ela chega através da televisão, através da mídia podre para destruir a família, para quebrar tudo aquilo que é valor que vem da Bíblia, que vem do cristianismo. nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que as crianças de hoje vão ver nossas igrejas destruídas, perseguidas, a missa proibida, tudo isso vai vir, a grande perseguição à igreja, que sempre aconteceu e vai acontecer, mas nós vamos vencer? com certeza, porque aquilo que é de Deus não vinga, Deus permite as provações e nós estamos entrando nelas. A provação da destruição da família, da destruição da imagem do pai e da mãe, do matrimônio, a criação de outros comportamentos totalmente estranhos àquilo que nós aprendemos dos nossos pais e da Sagrada Escritura. como nós vamos viver nesse tempo? Na fé? Mas e se quiserem nos matar? Podem matar o corpo, mas não matarão a alma? A perseguição está aí, está no joguinho eletrônico que vocês deixam seus filhos consumir, dando um celular para uma criança que é uma bomba atômica e a criança já cresce desobedecendo pai e mãe, já cresce nesta ideologia de gênero, um dia quer ser homem, outro dia quer ser mulher, já cresce nesta perspectiva totalmente pagã, sem Deus, adorando a natureza, adorando a ecologia, adorando os bichos, tanto que hoje muitas famílias já tratam seus cachorros melhores do que o ser humano, é uma inversão de valores e a gente precisa ter cuidado, a internet está cheia disso, a pornografia é uma das vertentes que a nova ordem tem fomentado muito para destruir a noção de pureza, a noção de fidelidade, a noção da sexualidade como fruto do amor e para a geração e criação dos filhos, a pornografia é uma doença, é um vício, é uma droga, é uma desgraça que está acabando com a vida de muitos de vocês, porque a pornografia ela tira o amor do coração das pessoas, agora você imagina como vai morrer uma pessoa que viveu a vida toda na pornografia, trocando vídeos pornográficos, muitos de vocês fazem, tirando a pureza e o dom do Espírito Santo dentro de você e colocando o pecado, e quando chegar a velhice, quando chegar o tempo de você encontrar com a morte, em que você passou a vida toda buscando só prazer e agora quando o corpo já não tem mais prazer mas só dor e angústia como vão morrer os viciados nestas coisas é triste pensar nisso e você me pergunta o que fazer buscar vai a Deus vai a Deus nós estamos num tempo em que você ou é de Deus ou você é da escuridão da nova ordem ou você acolhe Cristo na sua vida e renuncia ao diabo que está presente em toda esta mentalidade estranha que está aí gente que queima as igrejas que queima os monumentos gente que quebra as lojas que faz manifestações arrebentando com tudo essa gente é da nova ordem essa gente é perigosa essa gente não tem consciência do que é a liberdade e nós corremos o risco de entregar a nossa liberdade muitas pessoas não acreditam nisso muita gente da igreja não acredita nisso acha que é bobagem não a nova ordem chegou a new age a nova era a nova era do paganismo a nova era da destruição da família da destruição dos valores da eliminação do cristianismo da fé ela chegou e nós só podemos combatê-la com a espada do espírito santo com uma vida reta e convertida as crianças de hoje que se tornarem cristãs elas vão viver em pequenos grupos no futuro porque a humanidade está sendo preparada para rejeitar para sempre a fé o aborto será algo normal não teremos mais nenhuma consideração para com o casamento para com a família cada um viva do jeito que quiser você será dono do seu querer você não terá nada para impedir a sua liberdade a sua liberdade de fazer o que quer mas é uma liberdade falsa porque ela é controlada pela nova ordem é a nova ordem que determina e as pessoas vão deixar jesus deixar a igreja porque a nova ordem diz que a igreja que cristo tira a nossa liberdade como pode como pode você ter que fazer jejum como pode você ter que gostar da cruz pensar que um derrotado na cruz vale alguma coisa você tem um poder infinito na sua mente para fazer o que você quiser você não precisa amar você não precisa ter compromisso com ninguém importa que você faça o que você quer isso é o paganismo da nova ordem que chegou no nosso meio que está aí no passado quando uma família colocava um filho na universidade era uma alegria hoje é uma tristeza você leva um filho uma filha puro para uma faculdade e você terá tudo para tê-lo de volta totalmente na perversão dos costumes e na prática do ateísmo mas uma coisa eu digo para vocês meus filhos Cristo é o mesmo ontem hoje sempre aqueles que rejeitam a Deus terão triste fim porque nosso Senhor no evangelho diz no final dos tempos ele voltará para separar os bons dos maus e o Senhor dirá aos bons vinde benditos de meu Pai entrai na glória afastai-vos malditos do meu Pai vocês que abraçaram o comunismo que abraçaram a nova ordem que abraçaram a imundice do pecado os vícios a pornografia a desconstrução da família afastai-vos e veja que a Sagrada Escritura fala de um número que sempre me assustou quando nosso Senhor revela a João no Apocalipse que no final dos tempos serão salvos apenas 144 mil pessoas no mundo todo cuidado nós estamos como no tempo de Noé em que a humanidade perdida em todas as misérias Deus acabou com o mundo e disse a Noé faça uma barca e salva você e sua família e uma espécie de cada animal e todo mundo gaiofava zombava mangava de Noé até o dia que começou o dilúvio e quando as águas cobriram a terra todos vieram doidos para entrar na barca ela já estava fechada todos morreram salvou Noé e a sua família e seus amigos hoje a barca está aí só que o mundo não vai acabar com água mas com fogo como dizia meu avô essa barca é a igreja aqueles que manterem a fidelidade a nosso Senhor aqueles que manterem a fidelidade a Cristo na Eucaristia esses serão salvos do fogo da destruição serão 144 mil diz o Apocalipse para a gente atravessar esse mundo é segurando na mão de Cristo é vivendo a nossa fé católica recebendo os sacramentos vivendo a nossa crisma o católico não tem medo de nada e Jesus fala tenha medo daquele que pode matar sua alma mas não tenha medo daquele que pode matar seu corpo nós não temos medo porque nós cremos no ressuscitado e a nossa fé é um dom que o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração para sermos irmãos unidos como na igreja do começo quando os cristãos unidos aquele pouquinho de gente que cria que acreditava foi se tornando fermento e muitos pagãos tristes nos vícios na prostituição na imundice ficavam admirados como os cristãos amavam eu creio meus irmãos que esta força da fé daqui 80 100 anos ela vai renascer o mundo caminhará nesta tristeza nesse caos promovido por esse mundo estranho da nova ordem é um caos mas os cristãos serão as pequenas estrelas as pequenas luzes de esperanças dentro do caos porque uma vida sem Deus uma humanidade que não olha para o alto mas só para a terra ela é uma humanidade que vai morrendo e nós não queremos morrer assim nós queremos se tivermos que morrer olhando para a luz não para as trevas vivendo a justiça ajudando uns aos outros promovendo o bem vivendo a graça o que eu digo para vocês meninos que vocês estão vivendo o início da adolescência da juventude de vocês dentro de um tempo exigente não tenham medo de Cristo como dizia o Papa Bento não tenham medo Jesus não tira a liberdade de ninguém pelo contrário ele aperfeiçoa a liberdade não tenham medo de Cristo não tenham medo de deixar o coração de vocês ser fecundado pelo dom do Espírito Santo Deus precisa de vocês como cristãos como gente que ama e que aceita Jesus como seu único e bastante salvador que aceita a intercessão de Nossa Senhora que aceita a força da missa e não deixe a cabecinha de vocês ser contaminada por estas coisas tristes das trevas sobremaneira pornografia a maldade o materialismo o comunismo essas coisas tira isso da cabeça de vocês aceite Jesus leiam a Bíblia orem sejam pessoas humildes amem a família entenda que a família é a base fundamental da sociedade que sem a família tudo cai é como a gente cortar os esteios de uma casa ela cai esses esteios é a família pai, mãe, filhos Deus quis nascer numa família e que esta semana semana nacional da família nós possamos rezar pela nossa família e que ela seja sempre lugar e morada de Deus assim seja amém amém